e aqui ó tá o coleiro bitola cantando aí eu resolvi ligar um twitter né mais próximo da gaiola aqui um alto-falante eu coloquei bem do lado dele mais um encarte para ele ouvir aqui ó então como vocês viram tá aí mais um encarte sendo tocado ao lado do bitola agora vamos ver se ele lapida o canto no tui tui que tá ouvindo o encarte tocando e um outro encarte natural né ao lado e aí e aí e aí vamos bitola vamos cantar aí vamos acabei de pôr a comida e o bichinho tá matando a fome mesmo aí ó cantou e ele não canta né pessoal ele grita a ver a hora que ele comeu vai começar aqui ver comendo estrusado SR200 o pessoal fala que coleiro não come estrusado aí ó o meu estrusado SR200 e o potinho do lado direito que tá abaixo daquele jeito ali é o natural já encheu a pança já encheu a pança agora tá na hora de cantar meu filho bora ixi tá comendo ainda tá com muita fome mas deu pra ver já né pessoal o encarte sendo tocado ao lado os coleiro ainda tá fraco estão enxugando muda estão tudo parado ainda sabe cantando bem pouquinho estamos no inverno fazendo essa gravação como vocês podem ver tem bastante coleiro aqui que vai vir essa temporada cantando aqui tem uma fileira de coleiro que era pardo ficaram todos preto todos preto todos preto todos preto vai vir uma cantoria só nessa temporada né nesse final de ano que a gente tá sonhando né tomara que venham cantando muito mesmo mas estamos cuidando pra isso tratando pra isso as fêmeas ainda continuam no voador no voador de 10 metros que tá no período de muda limpei tudo ontem de ontem pra hoje já amanheceu desse jeito ó de ontem pra hoje dá uma olhada olha que eu deixei tudo limpo hein eu limpei era a noite acabei de limpar 9 e meia da noite dá uma olhada o jeito que amanheceu de pena olha dá uma olhada pra vocês verem amanheceu forrado de pena e cantando só tá cantando mesmo o bitolinha e o coleiro flash é um dos que estão cantando e algum momento do dia como vocês podem ver nesse momento mesmo já parou agora eles dão um tempinho aí você sai daqui você volta tá cantando aí depois passa maior tempo sem cantar de novo aí a hora que você vai ver tá cantando e assim por diante dá uma olhada o jeito que tá o coleiro barrerito olha só olha o tanto de cartucho na cabeça olha só como tá a criança esse é o barrerito olha aí a pena pena que voa pra todo lado os casal que estão sendo formados né pra hora que chegar a época da reprodução soltei aqui o casal de coleiro do brejo tá aqui ó casal de coleiro do brejo aqui um casal de coleiro do norte esse aqui veio do norte essa feminha ela estressou é arrancou a pena do peito agora vamos ver se a gente consegue cuidar dela pra ela passar esse estresse e curar né esse vício que ela pegou de puxar a pena chegou tá com pouco tempo tá aí um casal de coleiro do norte aqui um casal de coleiro mutação canela olha só a situação que tá de pena pessoal aqui um casal que é o coleiro play com a feminha belíssima casal de coleiro de gola aqui um casal também de coleiro mutação casal de mutação preta aqui um casal de coleiro ardesíaca aqui um casal de bigodinho bigodinho aqui um casal de coleiro papa tapinha o coleiro baiano quer dizer o amarelo peito amarelo aqui é outro casal de coleiro baiano do peito amarelo olha a situação que tá esse passarinho de pena aqui um casal casal de mutação também isso aqui é a mutação lutina né junto com o playboy o playboy é coleiro de gola mas se ele liga lá nasce uma feminha mutação e nasce um portador caso nascer um macho então vai na luta e aqui um casalzinho de tisil vamos ver vamos ver o que vai dar ó o bitolinha já começou a cantar de novo lá pelo jeito e aí ele começa a cantar e ele embala o flash e o flash começa a cantar e com isso né vamos ver se vai dar certo dele cantar um pouquinho aí o tui tui ou se ele vai fibrar mesmo nesse grito de guerra que ele tá dando então é isso aí pessoal não tem muito o que fazer nessa temporada é aguardar temporada de muda é época mesmo da gente respeitar os nossos passos aguardar fazer a muda pra depois começar a puxar não esqueçam pessoal que sempre acompanha o vídeo deixar aquele like deixar o sininho ativado sempre em todas e compartilhar nosso vídeo aí pelo menos no grupo de whatsapp pra ajudar a fortalecer cada vez mais aquele forte abraço mesmo a todos fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo valeu galera olha lá ele gritando e olha o flash cortando ó canta a flash canta foi galera tá desse jeito que vocês estão vendo aí ó bem lentinho canta um pouco para canta a mão um pouco para os pássaros estão indo devagar mesmo mas faz parte quem sabe aí o bitolinha já já começa a subir um tui tui também vou pôr pra tomar um banho que tá se coçando muito e colocar um banho seta pra poder ele já acabar com essa coceirinha que ele tá aí ó mas cantando tá e quem sabe logo logo a gente tem mais um tui tui aqui ou o bitolinha ou esses outros que estão aqui logo logo abre o canto no tui tui também valeu galera fui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri